Mas agora galera, eu vou jogar todos esses Lucky Egg no chão e a gente vai ver o que vai acontecer Eu não recomendo muito isso porque provavelmente vai dar um lag no seu PC Ou provavelmente o seu PC vai explodir, ou provavelmente o seu mapa vai explodir Ou provavelmente você vai se arrepender pelo resto da sua vida, meu brother Mas vem comigo que a gente vai fazer isso daqui porque eu tenho certeza que vai ser louco Então deixa um like e bora pro vídeo E aí gente, tudo tranquilo, beleza e tão bom? Hoje estamos aqui num vídeo muito especial, meu brother Sai daqui, sai daqui vocês, sai daqui vocês, sai daqui vocês, sai daqui vocês Sai daqui vocês, sai daqui vo... sai daqui vo... Ih, morreu Tá, mas também não precisava disso, né, Stux? Pra que matar a vaquinha? O que ela fez de mal contigo? Olha lá, o filho dela ali, agora vai ficar órfão, bicho, mano Mas enfim, galera, estamos aqui num vídeo maior da hora, tenho certeza que vocês vão curtir Porque hoje eu vou mostrar pra vocês um Lucky Block diferente Um Lucky Block que não é Lucky Block, é um Lucky Egg Um Egg Lucky Lucky Egg é Lucky Block, velho Eu vi essa datapack lá no Planet Minecraft, aí o cara tinha feito pra Monquese e tudo mais Aí eu decidi gravar também Então não sei se a Monquese já gravou esse vídeo, mas... Tamo junto, né, Monquese? Vamos lá Vamos lá pro vídeo, galera, eu tenho certeza que vocês vão curtir Porque esse vídeo eu vou mostrar esse Lucky Block aqui, velho Esse Lucky Block não, esse Lucky Egg Vai ser interessante, pelo menos... Pelo menos eu... Pelo menos eu espero que seja interessante, né, meu brother? Mas vamos lá, galera, eu tenho certeza que vocês vão curtir Porque todo mundo sabe como é que o Lucky Block já funciona Mano, o Lucky Block é muito louco Antes que me perguntem, sim, eu estou usando óculos Nesses três vídeos de hoje eu vou explicar pra vocês Porque eu estou usando óculos, eu tenho estigmatismo e eu nem sabia Meu brother, quer dizer, eu imaginava que eu teria, mano E aí eu ficava muito tonto e também via as coisas borradas E é muito louco ver elas um pouquinho melhor, cara Eu acho muito legal, pai Eu achei muito legal Pelo menos que eu ainda tô meio tonto, tá, galera? Então se vocês veem eu assim, ó No vídeo, me desculpa É porque eu tô meio tonto, tô me acostumando ainda com óculos Tá ligado, meu irmão? Bora pro vídeo, galera, antes de começar o vídeo, na verdade Vocês deixam um likezinho no vídeo Porque aí eu vou ficar muito feliz também, mano Tamo o jogo Também se inscreve aqui no canal que eu posto três vídeos todos os dias 14, 15, 16, 15, 22, 15 E também, meu brother Tu sabe aonde que eu posto mais quatro vídeos todos os dias? Quatro vídeos isso mesmo, mano Lá no meu segundo canal, estuque jogando Tá aí na descrição do vídeo Lá eu posto quatro vídeos todos os dias O meio-dia é de um jogo diferente E os outros três é de PKCD Vai lá, mano E quando eu chegar 500 mil inscritos lá Eu vou sortear 500 reais de gift card, meu brother Muita coisa, muita coisa Dá de comprar o Fiat Uno lá, de gift card Tá, o sorteio vai ser realizado no meu Instagram Esse tá aqui, ó Se tu quiser andar lá, não sei se é certo Me segue lá, meu brother Vamos lá, o Valor, ó Tadinha, mano Morreu que nem um saco de lixo ali, velho Vamos lá para o vidinho, galera Deixa eu ver se tá passando o dia Deixa eu fazer um barraquinho E vamos dar um barraquinho Survevinho Survevinho Só pra vocês entenderem como é que vai funcionar isso aqui Se a gente larga isso aqui Meu Deus Meu Deus Mas pra que tanto, velho Meu Deus do céu Vocês entenderam? Vai ser tipo um Lucky Block Só que um Lucky Block de ovo, velho Se eu drogo o ovo Caraca, que da hora isso aqui, hein, meu brother Gostei, paixo Ô, mano Calma aí, velho Pra que? Sai Salvei, hein, velho Salvei, mano Pra que, mano Nossa, mano Que negócio louco Já gostei, já gostei Deixa eu jogar aqui You are being cursed Wait, you are thunderstorms Você foi amaldiçoado com uma thunderstorms Nossa, fui sim, né Nossa, fui sim, né, velho Nossa, não sei nem como é que eu vou escapar disso Uau, hein, velho Ah, vamos testar aqui novamente O que é aquilo, velho O que é aquilo ali, velho O que é isso? O que é você, velho? O que é você, velho? Au, 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 au Vai com calma aí, meu peixonauta Vai com calma aí, meu brother Ah, não, velho O cara chega aqui me batendo Mano, meu brother Tu tá me irritando, velho Nem sei o que aconteceu Acho que a textura deve estar bugada, velho Enfim Temos um soco na garganta dele ali Porque eu me irritei, velho Deixa eu ver Magic went Au, can't look back X Caraca, isso aqui é muito louco, meu brother Isso aqui é muito louco Oh, morreu os porquinhos ali, velho O que é que aconteceu Cara, eu gostei muito disso aqui Achei muito legal, velho Bom, vamos para a nossa continuação Vamos jogar Hum, balzinho Nossa, que legal Adorei, mano Vamos jogar pra cima agora O que é que vai acontecer Se eu jogar literalmente em cima de mim Deixa eu cabacear com minha cabeção Tá bom, tá bom, tá bom Foi segredo, foi segredo O que... O que... O que que... O que que é cont... Eu nunca mais faço isso na minha vida, velho Pega dessa Ah, ia spawnar um bicho, mano Pega dessa Ah, what the fuck Oxi, quando eu aperto Beleza, ele sofre Joguei de novo Ah Não, 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 não Aí é mancada Aí é mancada Aí é mancada Não, não, não Sai daqui Sai daqui Olha, mano Os caras já querendo me atacar Sai de perto de mim, brother E aqui, galera São mais de... Você foi amaldiçoado com a noite eterna Fui, né Fui, né Não, com certeza eu fui, né, galera Isso daqui é muito legal, velho Tem mais de 100 coisas novas dentro do jogo Tá, galera 100 coisas Que incrível, hein 100 novas coisas, velho Vamos jogar Beleza 100 novas coisas Ah, lá, lá, velho O bichão grandão, velho Não, 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 não Vai embora Vai lá pra água, peixinho Mano, deixa eu jogar aqui Tá bom Tá bom Tá bom Não Não, 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 não Não Pera lá, velho Tamo junto Tamo junto Gostei disso aqui Deve fazer um vídeo com isso aqui, velho Eu fui teletransportado Uau, my lead, Jenny Muito louco, hein, my lead, Jenny Uau Joga... Pera lá, mano Os caras só querem me ferrar aqui, velho Pera lá, meu bichinho Calma aí, na tranquil... Que fofinha você Vou pegar dessa Que... Não Não, 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 não Não, 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 não Aí exagerou Não, aí exagerou Não, aí exagerou Não, exagerou Não, não, não Exagerou Exagerou um pouco Tá? Exagerou um pouco, tá? Isso aqui Isso aqui já é um exagero Tá? Isso aqui já é um... Não, exagerou Olha esse bloco Olha assim de débit, mano Os malucos... Não, exagerou Tá? Parabéns, Tux Jogou muito bem Mas agora, galera, eu vou jogar todos esses Lucky Egg no chão E a gente vai ver o que vai acontecer Eu não recomendo muito isso, porque provavelmente vai dar um lag no seu PC Ou provavelmente o seu PC vai explodir Ou provavelmente o seu mapa vai explodir Ou provavelmente você vai se arrepender pelo resto da sua vida, meu brother Mas vem comigo que a gente vai fazer isso daqui, porque eu tenho certeza que vai ser louco Então deixa um like e bora pro vídeo Beleza, galera, seguidinho a gente vai jogar... Ah, mano, tá cheio de item aqui, velho Não quero, não quero chegar perto desse tanto de item, não, velho Eu vou jogar aqui, velho, em alguém, mano Em alguém, eu vou jogar, vai ser naquela baquinha lá E a gente vai jogar todos esses itens em cima dela E eu quero ver o que vai acontecer Joguei... Ai, 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 ai Meu Deus do céu, pera Pera aí, pera, 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 o que que tá... Calma aí, velho, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, mano Calma aí, velho, o que que aconteceu aqui? O que que é isso aqui? São todos os peixes, mano O que é isso, velho? Ok Mano, o que que tá escrito aqui, velho? Ah, Monkese, tá escrito Monkese, que fofinho Porque o negócio foi feito pra ela, né, velho Nada mais justo Ai, que bonitinho, tem até... Ai, subindo, que fofinho Eu gostei, gostei, vou ser sincero Gostei pra caramba disso aqui, velho Muito bom, mano Muito bom Vamos vir aqui, jogar o monte Tá vendo o que que vai acontecer? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Manecraft, calma, velho Calma, Manecraft Calma, Manecraft Calma, velho Caraca, mas que maluco Estressado, velho Nossa, mano, muito estressado, velho Muito estressado Bom, é isso, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Se a Monkese já tiver soltado esse vídeo Vão lá no canal dela Que eu tenho certeza que vai ser divertido também, galera Eu vim aqui jogar pra mostrar pra vocês Porque o intuito do meu canal É mostrar umas paradas muito da hora Muito diferenciadas dentro do... Eu ia falar PKCD Mas não é PKCD Esse daqui, PKCD É lá no meu segundo canal Bom, muito obrigado pro canal Beijão Tchau, tchau Valeu Tamo junto Tchau